Bom dia senhoras e senhores inscritos nesse canal, hoje é sábado, dia 27 de dezembro de 2019 e a imprensa americana vem repetidamente aqui noticiando a saída do treslocado do Travis Kalanick, da Uber. Tem uma entrevista aqui com um especialista em finanças, o Jeff Hoffman, que saiu no Fox Business de ontem e o título da matéria está dizendo que o Uber é um furacão categoria 5, furacão categoria 5. Então na época de furacão lá nos Estados Unidos, que é período de maio, junho, julho e agosto, de acordo com a intensidade do furacão, ele recebe uma categoria 1, 2, 3, 4 e 5, 5 que é o mais agressivo. Então a Uber, um furacão categoria 5, está fazendo referência aí à capacidade dessa organização criminosa de matar, roubar e dar prejuízo mundo afora. A outra matéria saiu no Financial Times, está dizendo aqui que a saída de Travis Kalanick, da Uber, faz sentido na medida em que as ações se debatem. Está aí a foto do picareta, desse treslocado. Então eu queria dizer que fazendo um balanço aqui, muita notícia boa saiu contra essas organizações criminosas nesse ano, agora vão ficar esses aplicativos aí moribundos, dando prejuízo a todo mundo aí, causando problema, não deixa o táxi ganhar e também ninguém ganha. Essas matérias aqui estão fazendo referência lá a Londres, Alemanha, Colômbia, Califórnia, que são as reglamentações estatais, os obstáculos que eles têm pela frente. Eu tenho esperança, tá? Acho que pelo menos o pessoal do táxi aí deveria ter aí uma certa esperança de que eles vão uma hora parar com esse negócio de carona. Então aqui a matéria está dizendo que essa porcaria de Uber estava avaliada em 70 bi, no lançamento dos papéis, eles queriam que esse valor fosse a 120 bilhões e na verdade hoje vale apenas 52 bilhões. As perdas líquidas são enormes e os legisladores de Londres, Alemanha, Califórnia, estão prontos para estabelecer novas regras para proteger trabalhadores e passageiros que possam prejudicar os negócios. As chances de recuperação do preço das ações da Uber em um futuro próximo são reduzidas. Aqui fala ainda que no curto prazo não há razão para pensar que as ações da Uber possam retornar ao preço listado no dia 10 de maio de 45 dólares que foi lá no lançamento dos papéis. A Elaine aqui que assinou essa matéria aqui está dizendo que Calanix está certa em vender. Quer dizer, o 3Lowcada agora abandona o barco e deixa essa maldição aí a mundo afora. O canalha do Dara Koshachar, o atual CEO da Uber, soltou uma nota entre aspas afirmando o seguinte, muito poucos empreendedores construíram algo tão profundo, das profundezas dos quintos dos infernos, só se for, quanto Travis Kolnick fez com a Uber. Sou imensamente grato pela visão e tenacidade de Travis ao criar a Uber e possui experiência como membro do conselho. Ele estava lá bicando no conselho lá, agora ele está fazendo um remendo aqui. Todo mundo na Uber deseja tudo de bom a ele, menos eu e muita gente aqui no Brasil. Então, vai ficar então, quer dizer, eu acredito que uma hora ou outra eles vão ter que parar com esse negócio de carona aí, que esse negócio não está dando futuro para ninguém, não. Eu tive aqui ontem, quer dizer, eu estou aqui com um print aqui, né, de um motorista aqui, Uber, nome Márcio, e aí ele está relatando aqui, o que está acontecendo com a Uber? Não pagou o combinado do Natal antecipado, deixando famílias inteiras sem um Natal digno. Carro na oficina, contas a pagar. Carro na oficina, enfim, nós estamos contando com esse valor. Então, é isso aí, é a roubaleira, roubando os motoristas, né, e não vão dar colher de chá, né. Ingênuo e tolo é aquele que continua ainda servindo a essas empresas malditas, tanto Uber quanto 99. Estive com o motorista da 99 aqui ontem, o passageiro vomitou no carro dele, ele mandou limpar lá, ficou uns dois, três dias o carro parado para limpar, né, e aí o que aconteceu? Ele mandou o e-mail lá para a 99 pedindo reembolso, né, a 99 lá respondeu que daria uma satisfação para ele daí uns dias, passou o prazo, não deram satisfação, ele ligou cobrando, e a menina falou, ó, senhora, infelizmente nós não recebemos o seu e-mail, tá, e agora, lamentavelmente, passou do prazo, ó, que pena, venceu o prazo e agora você não pode solicitar mais. Então, assim, eles estão quebrados, tá, não vão pagar vômito, não vão pagar quem sujou o carro, gente que urinou no carro e outras coisas, eles não têm, eles não têm como, simplesmente como pagar, quer dizer, está todo mundo quebrado e é só roubar e dar prejuízo aos motoristas. Eu fiz uma conta por baixo aqui, considerando que a 99 tem apenas metade dos carros da Uber, já que a Uber afirmou que ela tem 600 mil carros, se a 99 tiver 300 mil carros e você tiver aí 20 corridas para cada carro só no mês de dezembro aí, nós vamos concentrar só no mês de dezembro, então nós estamos falando de 6 milhões de corridas, se você pegar 1% dessas corridas e considerar que nesse período de festa aí alguém vomitou ou sujou lá o carro do motorista, nós estamos falando de 60 mil corridas, 60 mil corridas você multiplica por 150 reais, nós vamos achar 9 milhões de reais que eles teriam que gastar para poder limpar, eles não vão pagar, não vão pagar e se alguém sujou o seu carro, então eu sugeri a esse motorista da 99 que ele queria já entrar com a ação, eu falei, olha, fica na plataforma porque você assuma o prejuízo de 150 reais, tira os pinces, guarda tudo para você processar lá na frente, porque assim que você entrar com o processo, você vai ser excluído da plataforma, então ele concordou em ficar um pouco mais de tempo na plataforma, mas eu acredito que no futuro aí próximo, agora alterou lá em fevereiro, vai assumir lá uma senhora lá desembargadora, lá no TST, e aí ela já está querendo lá falar de vinho empregatício aí, então eu estou prevendo aí uma enxurrada aí de um milhão de ações, a trabalhista com esses aplicativos, para a gente poder quebrar essas organizações criminosas de vez, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, eu acredito que uma hora ou outra eles vão ter que parar com essas porcarias aí, tendo mais notícia relevante aqui nesse fim de ano, eu volto aqui, se você gostou dessas informações, deixe seu like, se puder, por gentileza, inscreva-se no meu canal, tenha um bom final de semana. Tchau.